O enfrentamento que fiz com o governo na defesa dos interesses do povo do Paraná sintetiza a minha atuação aqui na casa, como líder do meu partido e como defensor intransigente do apoio à agricultura, ao interior, ao funcionalismo público, aos pequenos empresários, enfim, às pessoas que precisam de governo. Então, procurei fazer o papel de um deputado, fiscalizando, cobrando, exigindo, postura, respeito, fortalecimento da segurança pública, respeito à educação e por aí afora. Acho que posso terminar o ano com a consciência tranquila.